O vice-governador Luiz Fernando Pesão esteve hoje na cidade para visitar as obras que estão sendo realizadas no município. O vice-governador chegou na cidade no final da manhã desta sexta-feira e visitou os canteiros de obras em Conselheiro Paulino, onde estão sendo construídas as casas populares. Durante a visita, ele prometeu entregar pelo menos 200 unidades habitacionais até o aniversário do município. A gente quer entregar cerca de 50 casas aqui, até o dia 16 de maio a prefeitura, junto com a Caixa Econômica, está cadastrando. Agora, no dia 10 de maio, também nós vamos entregar aqueles primeiros 142 apartamentos ali. E logo após, a gente vai entregar os apartamentos da Friente, ali em Friburgo, que dão cerca de uns 42 apartamentos. Estas serão as primeiras unidades a serem concluídas, de um total de 2.700. O número de moradias é correspondente ao número de cadastrados no aluguel social. Nesse ano vão ter diversas entregas. A gente quer chegar ao fim do ano, mais ou menos, com mais 800 unidades entregues. E ano que vem, terminar. O prefeito Rogério está vendo outras áreas para nós construirmos as casas, também que é um método construtivo rápido e é o que a gente quer usar também mais aqui na Serra, principalmente na área rural. O prefeito Rogério Cabral acompanhou as visitas. Para o governo municipal, a entrega das casas é um importante passo no processo de reconstrução da cidade. Vão ser três entregas. Vai ser dia 10, o bairro novo. Dia 16, o planejamento é entregar as casas aqui do Parque das Flores. E no final do mês a gente vai fazer a entrega das casas da Friente. Portanto, vai ser o mês de aniversário da cidade, com as inaugurações e a entrega da casa da nossa população. E vamos à previsão do tempo para esse final de semana em Nova Friburgo. E vamos ao passo a passo.